E, mano, nos Estados Unidos, quando os casais chegam lá, tipo, morando há 20 anos juntos e não são casados, ela fala, a corte não tem tempo pra lidar com isso, cada um fica com o seu e é isso, se vocês fossem casados eu dividiria, se vocês não são casados, então dane-se, tipo, 20 anos juntos, sabe? Aqui no Brasil, 6 meizinhos já tava splitando metade. Não, eu sei que o que já era seu não precisa, pelo que eu entendo é o que conquistaram nesse tempo juntos, né, o que uma pessoa conquistou nesse tempo juntos. Eu acho meio, sei lá, favorece muito os golpistas, não? Tanto homem quanto mulher, pô. O que é pensão sócio-afetiva? Que isso? Ah, é quando, tipo, o padrasto, quando o filho ou a filha tem um apego muito grande com o padrasto e vice-versa, e aí o cara tem que pagar pensão mesmo o filho não sendo dele? É isso? Esses dias não teve até notícia de gente que doou, doou leite, e aí entraram pra, pra pedir pensão. Tá, onde é que a gente tá? Mano, sabe o que que eu acho que a gente precisa fazer? A primeira coisa, tentar encontrar esse Morgoth. Ainda bem que eu não dou o leite. Destreza. Por que que a gente upa aqui? Por que que a gente upa aqui? Eu só quero upar dano, eu não vou upar mais vida. Tô corajoso. Vamos socar a destreza. Eu vendo? Eu vendo. Cinco reais o ML. Pera, não sei. Não, pera. Preciso revisar minha contabilidade. Provavelmente o... Pera, quem que tá aqui? A gente lutou com o... Deixa eu vir pra cá. Não, eu vou explorar o esgoto, mas eu quero primeiro encontrar o Morgoth. Ah, tá de noite, não quero. Não, ninguém tá botando leite à venda. Cara, por que que você acha que se eu voltar da aposentadoria, a Loud vai parar de ganhar? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não sei jogar LOL mais. Que isso? Tem uma música da Marília Mendonça que chama Supera. É muito boa. Leite. Leite. Vocês já viram o Zueira no Jutsu? Ou já ouviram falar disso? Era na época do Orkut. Era um cara que fazia uns podcasts dublando os capítulos de mangá de Naruto, tipo, zoando. E tava bem na época que tinha uns flashbacks do Minato, da Kushina. E aí o Minato, ele dublava como se fosse do interior. E falava assim, leite, quente, cowboy, não sei o quê. E aí ele terminava as frases sempre falando Date. E a Kushina, ele dublava sempre terminando as frases falando Bayou. E aí por isso que o Naruto fala Date Bayou. Era muito bom, eu juro. Eu sei que a minha descrição não foi boa, mas... Mas eu juro que era bom. Eu preciso me reorganizar. Olha que lindo o reflexo ali. Preciso me reorganizar aqui. Eu quero subir na Tervore. Talvez aqui. Isso, que escuridão é essa? Passou nada na Pain. Ah, as árvores são osmosas. O quê? Eu já vi isso. Tem uma parte no esgoto que a gente não conseguia prosseguir por causa do selo do Morgoth. Ei! Eles não estavam aqui? Ah, estão ali em cima. Nossa, eu fiquei alguns dias sem logar, já não lembro os botão direito. Ah, eu tava... Eu tava no lugar certo, né? Eu sou uma anta. Era só ir pro outro lado. Eu subi aqui. Uh! Uh! Não, antes. Eu quis brigar todos os três meses, querido. Mas não, não foi isso. A Laud ganhou porque eles jogaram melhor. Pera. E pro outro lado não tinha nada? Ah, não. Só tinha aquilo, né? Tem Inter em cima? Ah, eu não consigo, gente. Eu vejo um telhado. Eu sou obrigado a subir. Ai, tem um puta baú. Ah, um arco. Arco longo no estilo da Tervor. Nos tempos antigos, quando a fé e a batalha andavam de mãos dadas, essa arma foi criada em conjunto com a flecha de ouro. Dá bônus de fé ao dano de todas as flechas, revelando seu verdadeiro valor quando usado com flechas sagradas. Eu tenho flechas sagradas, eu acho. Isso é uma flecha sagrada? Acho que é. Ah! É. Mas aqui também. Eita! 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 Livro de orações, pelo menos a ordem áurea. Pode ser dado, não quero. Anéis de luz de Radagon e lei da regressão. Uh! 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 Não, não resolvi o mistério. Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL Um dos encantamentos dos fundamentalistas da Ordem Áurea. Um presente de gratidão ao jovem Mikuela, dado por seu pai, Radagon. O jovem Mikuela abandonou o fundamentalismo, uma vez que ele não podia fazer nada para tratar da podridão amaldiçoada de Malenia. Esse foi o início do Ouro Puro. Os poderes da regressão e da causalidade. Regressão é a atração do significado. A ideia de que todas as coisas anseiam eternamente por convergirem. Eu não quero olhar o chat, porque se eu for inteligente, eu não quero que vocês me tirem os meios. Não olharei para o chat. Não olharei para o chat. Não olharei para o chat. Tava escrito mesmo Retrocesso Ah, faz muito sentido pra não ser Faz muito sentido pra não ser Mas eu teria que ter 37 De inteligência pra revelar o segredo Tava escondido demais, tava escondido demais Tem que ser alguma coisa Ah, é o teu desejo Agora Ah, Maita Agora Se não for Eu não vou ficar tão chateado na verdade Porque eu acho que a ideia foi muito boa Mesmo que não seja, a ideia foi boa So Se não for Eu vou ficar um pouco decepcionado se não for Porque faz tanto sentido que tem que ser Se não for Eu não vou ficar chateado Mas vou ficar triste Porque aí eu não vou ter ideia do que for Pera, virou uma mulher? Espera, o que? Radagon é marica Ele é marica Tá, ok Isso me parece uma Radagon é marica Ele não tem nenhum filho com a marica? Como que isso funciona? Agora eu fiquei confuso Nenhum dos semi-deuses era filho do Radagon com a marica? Não é pra me falar Porque a gente não terminou o jogo ainda Eventualmente a gente discute sobre isso Vou ficar sem olhar vocês por um tempo Porque eu não quero spoiler É a própria spell que a gente pegou Eu não falava que era Tem porquê Os filhos do Radagon são ruivos General Radon Ah, mas eles são filhos da Renala, né? Rani, Radon Então ele se Ele largou a Renala Ele largou a Renala Pra casar com ele mesmo Cansou de mulher Na vida dele Agora eu vou casar comigo mesmo Cansei Cansou de mulher Eu tô com medo de olhar vocês e ter spoiler no chat. Eu não quero ver spoiler. Prefiro ficar confuso. Marika é Radagon. Eu acho que nesse momento que a gente tá atual do jogo, isso não tem nenhuma implicação muito significativa. Porque eu acho que a gente não tinha tido muito contato com essa Marika ainda. É a Rainha Marika. A gente tem que falar com a Malenia. A Malenia fala bastante da Marika. Poxa, eu esperava um item. Era realmente só um segredo mesmo. Troca. Não que tenha sido ruim, mas... Esperava, sei lá, uma recompensa. Esperava uma recompensa mais emocionante. Espera, a gente é 51 de destreza. 40 de força. 17 de fé. 13 de inteligência, era? A gente tinha 22 de fortitude. 35 de vida. Talvez fosse 23 de fortitude. Não, a gente tinha 1 em mente também. Acho que era 13 de inteligência, então. Era isso. Tá, eu posso pelo menos receber os méritos de que eu fui um pouco inteligente na resolução do segredo? Ou era muito óbvio? Era um pouco óbvio, né? Um 100... Um 100 méritos. Um 100 méritos. Foi super inteligente. Foi super inteligente. O segredo foi que Radagon é Marika. Ele corta pros dois lados. É, eu não sei se tem alguma implicação muito grave pra gente nesse momento. Onde é que tá esses caras? Não era nesse caminho? Sabe com quem a gente não fala? Faz muito tempo. Quando é Fere Lu. Nossa, será que o Gideon quer saber desse segredo? Eu não vou falar pro Gideon. Eu não confio nele. Eu não lembro por que que eu não confio nele. A gente achou um pedaço da roupa dele num lugar muito estranho. Foi muito sus. Eu não lembro. E isso foi de uma coisa do Rikard. Por que isso agora eu não lembro? Vamos lá. A Tartaruga falou que isso é um segredo obscuro. Por que seria um segredo obscuro o Radagon ser a marica? E aí? E aí? E aí? E aí? Não sei se vai ter uma explicação, não é possível. Qual era o outro feitiço? Ah, não peguei o outro feitiço, né? Eu peguei. Então Mikula é filho do Radagon. Mas com quem? Corre nala? E aí? 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 O que é que você fez com o Master? Bem, não que eu estou confiando. O Master se mova novamente, resumindo sua cogitação, mais do que o suficiente para mim. Eu não tenho palavras para agradecer. Então eu gostaria de passar isso para você, por exemplo. Um olhar para o coração da Golden Order. Documentado por... Eita! O que ele está me ensinando? Não sei o que ele está me ensinando. Como assim? Como é que seja possível, eu me perguntei? Desculpemente, eu não consigo compreender isso mesmo. Você tem uma compreensão completa do o assunto? Não. Vou resetar rapidinho para ver se eles estão olhando. ali ainda. Valeu, Doduardo. Obrigado, Clube Prime. Com certeza tem um caminho mais rápido. Estou viajando, vindo para cá. Estão lá ainda. Eu vou só para ver se tem algum outro diálogo. Devemos fazer um fonte. Ninguém feliz. Algo! Ali vem! Tessecil deあります. Tomei! Tomei! Tem que ir querendo Tem que ir embora Não acho que vai ter nenhum outro diálogo Pareceu bem final a interação Olha ele tá super Ele tá super aberto agora Eu achei que ele fosse pular Ah, você está bem Eu achei que ele fosse falar Fala não, porque não fala Mas eu achei que ele fosse só falar Pensar Minha vida foi uma mentira E se jogar daqui Esse era o meu Esse era a minha teoria Pera Totalidade da ordem áurea Como é que faz no atalho Como é que faz isso Tem que ter que abrir o gesto Não tem um botão, um atalho Tá super pra bater neles O jogo não liga muito que o NPC é um NPC Tá bom, vamos prosseguir É de Death Note que estão fazendo a referência Eu entrei no Coliseu Mas é pra PVP, não é? É nem jogo online Bom, eu acho que agora Finalmente a gente tá indo pra aquela porta Duas possibilidades Ou o tal do Morgoth tá lá Ou a gente não vai conseguir abrir a porta Não tem nenhuma outra possibilidade Na minha opinião Eita porra O negócio levantou Uma assassina da faca negra aqui Ela não entra? É sagrado esse local? Passaram? Spamei R1 E tem gente que diz que esse jogo é difícil Com certeza tem uma razão Eita Como é que era o nome da mulher? Genoveva? Guenevere Guendolin Não, Guendolin era o rapaz Concede uma benção maior Para o usuário e os aliados próximos A restaurante Uma grande quantidade de PV Houve um tempo em que a Tervor Florescia com abundância Mas isso durou apenas um breve momento Assim é o curso de todas as vidas Lords Sobre a Blue Prime Como assim fazer amor nessa cama? O negócio é feito de pedra Lembrou muito o Amazing Chest Ahead Será que é? Não, não deve ser uma referência Não, pode ser uma referência Ah, é um boss Ai Mano, parece que tem um mosquito me picando Qual que tá minha arte? Como é que eu vejo? Corte duplo Fazão puta Tinha uma silhueta É a voz do Margit É o Margit O Margit O Agoro Ele é um Agoro Lógico Eita porra Miquela Não é Miquela Miquela e Malênia General Radahn General Radahn Exatamente como a gente fala Ritro Rikard Ritro Rikard Ritro Rikard Lunar Princess Rani Wait, what? Willful traitors All Rani Rani? Thy kind Are all of a piece Holy fuck Whoa Nossa, repeio Cruze King Morgoth, que porra nossa nem to full vejo suas palhaçadinhas com delay ai ele é meio skrish ai ta caindo a espada ainda ai nossa foi completamente sem querer que isso? meu deus que ele sujou os tronos o que? eu lembro desse ataque ai agabundo que ele sujou os tronos ai eu acho que quase morri ai cara fui fazer gesto e quase morri é isso? grande runa de Morgoth lembrança do príncipe do agoro ta vendo? ele era o príncipe do agoro ele era o príncipe do agoro? ai ta pra falar com ele nossa nossa que caramba essa chuva eu não sei se sempre quando você luta com ele chove mas essa chuva ta muito climática eu fiquei com pena dele na segunda fase nossa nossa eu fiquei triste quando ele foi pra segunda fase que ele falou que sujou os tronos dos outros semideuses com a maldição dele que triste ninguém pode acelerar o título de Lorde as suas ferramentas serão feitas com a maldição apenas como eu eu? ai mas eu não posso sair a gente entra na árvore? literalmente entra na árvore espinhos impenetráveis rejeitam todos ninguém pode entrar na árvore nós não somos muito 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 não somos muito eu não posso ter par pra fora pera a gente sabe onde é a torre divina dele né? a gente sabe onde é a torre divina dele né? eu sei onde é a torre divina dele a gente foi mas a gente não tinha é naquele portal onde tem o gigante que a gente consegue ir no early game pisando na trap é, vai lá com certeza como é que fica a runa não ativada? achei que fosse aqui ah tá aqui isso aqui ainda vai ter um papel fundamental, tenho certeza a gente vai usar isso aqui pra de alguma forma reviver o Godwin a grande runa do portador de fragmento Morgoth busca a torre divina sim sim e aí tentar sair ah tem uma graça aqui agora continua chovendo será que a chuva deve ser intencional? porque fica muito climático me fala da marica hello again old friend allow me a moment to converse with you e lá fala e foi lá eu sou radical no prevented by the mantle of barbs the thorns are impenetrable a husk of the earth trees being that spurns all that exists without Obrigado, Radagal. Onde o Alexander falou que ia, não era? Não pode botar fogo na árvore. Tá, sabe o que tá me pegando? O problema desse jogo é que a gente começou a jogar ele há muito tempo. Então, todas as referências, as vezes que falam sobre a Marika e o Radagal, eu não lembro direito. As únicas coisas que eu lembro são que o Radagal casou com a Renala e que eles têm filhos, que são os semideuses. O General Radan, a Rani. Eu não sei se o Rykard é filho do Radagal com a Renala, por exemplo, não me recordo. Não, é! Ele é! Sabe por que ele é? Porque ele tem R no nome. O Godric não é filho deles. O Godric? Eu não sei de quem que o Godric é filho, então. Godwin? Ou Godfrey? Ele deve ser filho do Godwin. Mas com quem? Eita! A rota do Rhodes. Quem a gente ganhou? Opero o grande elevador dos Rhodes. Medalhão partido, reconectado, retratando o pico da chama. Usar o medalhão ativo o grande elevador dos Rhodes, conectando o Linedale à montanha dos gigantes. Disse que a forja da chama da ruína pode ser encontrada em seus picos. E é para onde Melina quer viajar ou continuar sua jornada juntos. Eu sinto certeza que a Alive... Alive. A Pandora me manda as fofocas enquanto eu tô em live, só pra ela ver minha reação enquanto eu leio. Calma, calma. Eu vou ler a lembrança do Morgoth. Calma! Aqui o streamer lê o lore, ok? O streamer... O streamer tem a gameplay elevada, descobre o segredo do Radagon e lê o lore. Aqui que é um streamer de Alden Ring. Aqui que tá. Pera. Pera, eu tenho... Não, calma. Ah tá, isso aqui é do Fort Saks. Godwin virou o príncipe da morte Godwin É irmão Do Godric Que presumo eu deva ser irmão Do Godfroy E os três são filhos Do Godfrey É muito difícil É muito difícil É muito difícil, é muito difícil Bugou o que? Sug moedas, obrigado pro sub Não, eu sei que o Godwin Foi o primeiro dos em deus a morrer Bom, whatever Quando a gente terminar tudo a gente discute essas coisas Pra ver se a gente entendeu do certo Porque eu acho que eles não são filhos Da Renala Os filhos da Renala São os ruivos Radon Rikard Mas a Bronnie é ruiva Eu não sei se a Bronnie é ruiva Ah, bom, whatever Seu poder pode ser bloqueado Apesar de ter nascido como um dos desgraçados Agouros Morgoth deu a si mesmo a incumbência de se tornar protetor da Tervore Ele não retribuía nenhum amor Pois não era amado Mas mesmo assim Amava Que triste Não, quando a gente zerar a gente vai ver vídeos juntos Pra entender a lore Mas por hora não Esse foi o lugar que a gente já foi E não conseguiu entrar Provavelmente A gente abriu um portão Vamos voltar pra mesa redonda Vamos ver se o Gideon tem interesse em saber que o Radagon é É a Marika Mas eu não sei se eu conto pra ele Mas eu conto pra ele, não sei Por que os dois E-Dos estão eretos? Eles não estavam assim antes Estavam? Huh? Não sei se eu não sei se eu conto pra ele Essa velha tá achando o quê? Eu vou tacar fogo na árvore, sua vagabunda. Será que eu falo pra ela? Usa PF. Boneca de um bebê da linha real da... Bebês de agouro nascidos na realeza não têm seus chifres removidos, mas são mantidos no subterrâneo, sem o conhecimento de ninguém. Presos para a eternidade. No esgoto, por isso que o esgoto tem tanto agouro. Esses ídolos em memória deles são feitos em segredo. Eu tenho um desse. Lâmina distorcida de tonalidades alternadas usada por Morgoth. O sangue amaldiçoado que Morgoth renegou e expurgou foi reformado nessa lâmina. Prepara-se e avança para realizar um golpe para baixo com um corte diagonal. O rastro sangrenta a lâmina seguida por uma explosão de chamas. Morgoth. 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 Olha, gostei. Nossa, eu gostei da velha, tá? Nossa, paguei pau pra essa velha agora. E... Melina. É a Melina, ela vai queimar junto com a árvore. E aí quando a gente chegar na Runa da Morte, a gente vai reviver o God Ring. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso, só pode ser isso. O cara do Cocô não tá aqui mais, né? Ele tinha deixado... É, ele tinha deixado uma mensagem, eu lembro da mensagem. Eu lembro que ele deixou uma mensagem, né? Vou contaminar você em seguida, venha para o fosso exterior. Cara, que otário, mano. Esse cara é muito otário. Ah, você? O que é isso? Onde eu devo ir? Os deuses não localizados. Ninguém liga pro pecado capital. Até a velha, não tá nem aí. Tem-me deuses não localizados. Quatro. Michela, Malenia... Melenia, Malenia. Faleiros. Larissa, stayado. Palração de uma senhora de Rana. E um e só conhecido como doísta... Mosgwing. O meu, Spurgeon. Sem dúvida ter childcare. A Vlany é uma semidrante. Eu sabia que a Lady Rani era uma semideusa? Eu tenho a impressão que a gente sabia, lógico que a gente sabia, porque a gente fez a quest dela e a gente pegou a runa dela, exato. A gente encontrou ela lá toda estrupiada nos dedos, a gente sabia que ela era. Não, ela é filha da Renala, porra. Ela é filha da Renala com o Hádago. Ela é filha da Renala com o Hádago. É, mas ela não era ruiva, de fato. Eu não lembro, a gente viu o corpo dela. Eu não lembro se ela era ruiva. Eu acho que não. Não sei lá. Mas ela chama a Renala de mãe. Whatever. Quando a gente terminar a gente explora a lore. Não vale a pena tentar entender sozinho, não tem como. Então, varanda da avenida, esgoto, né? Era aqui? Não era aqui. Não, eu fiz a quest da Rani, mas a gente fez mês passado, cara. Não lembro de tudo. Tá, vou explorar. Tu tem um item ali que a gente não pegou ainda. Pode ser a nossa primeira meta. Nossa, ferrou muito. Eu não lembro de nada aqui. A gente pode ir para uma coisa. Gente, ela tá aqui? Não pense sobre o Kindling. Eu vou ver para isso. O que eu pergunto de você é fazer a viagem para as montanhas de chuvas de gigantes, muito sobre as nuvens. Eu sei. Eu estou pedindo de você para cometer um sininho cardinal. É, mas ninguém liga mais. Tudo bem. Para chegar ao caminho além. E essa é a caminho que eu desejo viajar. O que é a sua mente? Não lembro de nada. Eu, hein. Que grossa. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que eu quero upar, mas... Eu não sei. Eu não sei. Deixe a vitalidade no 35 para vocês não falarem que eu sou over level. Nossa Aqui a gente tá com um problema sério Porque eu realmente não lembro o que a gente fez ou deixou de fazer aqui Realmente temos um problema aqui A gente tem um problema Por que você não tomou aquele ultimo hit, ia ser tão estiloso Eu lembro que a gente matou o Mog Mas eu não tinha terminado Eu não tinha terminado de explorar tudo Eu lembro que a gente pulou umas partes Ah meu Deus do céu Eu não tinha terminado de explorar tudo Eu não tinha terminado de explorar tudo Eu lembro que a gente matou o Mog Mas eu não lembro O que a gente explorou ou deixou de explorar aqui embaixo Eu não tô lembrado disso aqui Ah tá Tinha esse lugar aqui pra descer né Mas eu tô subindo Eu lembro que isso aqui me lembrou da DLC da Ringed City né Olha tem um item ali embaixo Hum Ah mas esse lugar não tem nenhum propósito Provavelmente posso cair aqui então Ah boa Ah 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 O negócio é que aqui eu acho que eu tô voltando Por algum motivo eu acho que ali eu tô voltando E eu acho que aqui eu tô progredindo Talvez não seja o caso Ah, eu tenho um mog lá embaixo É, vai ser um problema esse lugar Gente, porque eu devia ter feito tudo num dia só Eu devia ter feito tudo num dia só Ah, a gente lutou Depois daqui Tá, ok, menos mal A gente lutou aqui Eu acho que eu não peguei a graça, né Ah não, peguei sim Ah Eu acho que eu não peguei a graça Não peguei a graça, não peguei a graça A chama frenética é coisa do Xabrir com a Ieta Jesus Cristo Ah, eu espero que explorar Não atrapalhe Quem são vocês? Quem são vocês? Essa musiquinha é um mercador que toca Eu acho que eu acho que é um sozinho E aí E aí E aí A galera ficou louca aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Hã? Hã? Como? Ah, tinha que fazer o cara quebrar E aí Não me fala E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, qual é o papai? E aí 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 O que é isso? Tá sacanagem? Por favor, tá sacanagem? Ah. A e B? Ah, sério que... Se eu for até o final desse lugar, eu estrago o final da Arani? Não, o jogo não ia fazer isso, me impedir de explorar, porque... Não, o jogo não faria isso. Com certeza, antes de ter, tipo, uma decisão finalística... Deve ter alguma coisa que deixe meio óbvia. Ah, então tudo bem. É que eu acho que foi ruim. Ah, dava pra pular aqui, né? O jogo deixou pular aqui. Ixi, agora? Nossa, mas eu não queria cair aqui. Foi no timing da música. Foi muito no timing da música. Cara, eu acho que esses caras são mercadores, mano. Porque o outro mercador que tocava essa musiquinha... É que pariu. Meu Deus. Meu Deus. O que é que eu acabei não explorando o resto? Tem mais coisas que eu quero fazer lá pra trás. Agora eu preciso chegar no fundo disso aqui. Eu quero que eu acabei não me CASA. Eu vou derrubar. O que? Que legal. Olha lá. Não fez nem sentido isso. Não fez nem sentido isso. Não fez nem sentido isso. Eu queria muito entender porque tem tanta formiga em mim. Não faz nem sentido. Será que eu tô com diabetes? Tem que fazer xixi no chão pra ver. Não, não é xixi. Ah, tomar no cu. Uai, tem várias pessoas que são diagnosticadas com diabetes porque fazem xixi no chão. Fica uma gotinha. Aí a formiga vai lá e fica em volta porque é doce. Não sei se seja fake news, mas eu já ouvi essas histórias. Falaram no chat que é true, então é true. Dá pra cair aqui. Claramente dá pra cair aqui. Ah, mano. O jogo me empurrou. Ah, mano. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?